Colegas, hoje foi o dia do esquenta, atos e panfletagem no Brasil inteiro, lembrando a população que dia 30 é dia da greve geral. Nós temos que parar esse Brasil. Já que o governo não ouve o povo, nós temos que bradar muito forte. Afinal de contas, essas reformas que estão aí, só interessam aos ricos e aos poderosos, donos de banco, de grandes empresas, de latifúndios. Ou seja, é trabalho escravo, é mão de obra barata, para que o empresariado lucre cada vez mais, em detrimento da população trabalhadora e pobre desse país. É muito importante que no dia 30 nós estejamos não aos milhares, mas aos milhões nas ruas, para que o governo ouça a nossa voz. Gente, não é fácil. O governo está fazendo ataques muito cruéis, principalmente contra as mulheres. O ataque é severo contra todo mundo, mas na questão das mulheres é mais complicado. Veja bem, o governo está colocando um limite de 65 anos mais 40 anos de contribuição. Ele está esquecendo que a mulher tem jornada dupla ou tripla. É necessário que seja considerado. Outra coisa, o governo está colocando em termos de aposentadoria que só se possa acumular duas aposentadorias desde que não ultrapasse dois salários mínimos. Então, se a mulher ganhar dois salários mínimos, tipo R$ 1.874, e o marido ganha R$ 2, 3, 4 mil, se ele vem a falecer, os dois são aposentados, ela não tem a pensão do marido mais, ela vive só com a pensão dela. Isso é cruel, isso é indigno, é desumano. Nós temos que nos avorar contra isso. Outra injustiça, principalmente com os servidores públicos, querem aumentar a nossa contribuição previdenciária de 11% para 14%. Gente, isso aqui é um país que está vivendo a base de corrupção. Não dá para a gente aceitar de forma alguma, não justifica isso. Então, eu teria muito o que dizer, mas o mais importante é que nós fechamos bravamente a saúde do dia 30. Nós temos que parar tudo, ninguém tem que cheirar no seu serviço nesse dia. Tem que estar nas ruas mostrando que nós vamos vender caro se tiver uma derrota. Nós vamos lutar para derrubar todas essas reformas. Ok, gente? Muito obrigado.